Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Neste vídeo eu vou reagir a Punchline da Giyomatsu, foi a última música que ela lançou, e só pelo título Punchline, tem uma luva de boxe ali, na thumb tem personagens como Ani, Akaza, quem mais que tinha? Vou até dar uma olhada. Tem Ani, Akaza, ai, aquele Baki, lá daquele anime, lá do Baki mesmo, o nome dele é o nome do anime. Então eu imagino que vai ser uma música com personagens que, tipo, lutam no soco mesmo, provavelmente, sim, que usam bastante os punhos. Então eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser essa música da Giyomatsu. Enfim, antes da continuidade do vídeo, peço pra que vocês se inscrevam no canal, a gente tem 6 vídeos novos aqui todos os dias, desde de manhã até de noite, e comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga pro canal, ok? Mas vamos ver em 3, 2, 1 e já! Vamos ver em 3, 2, 1 e já! Nossa, eu tô gostando de ver essa vibe mais rápida, assim. Ah, gente, Cobra Kai, eu não conheço ela, mas... Acho que eu vi uma música quando ela tinha. Ah, vai. Ah, Kamala Khan, Miss Marvel. Vamos lá. Como é que o nome é? Viúva, Negra, Sunaj? Olha, então, umas personagens assim que eu não esperava. Ah, eu sei quem é, ela de Black Clover, né? Eu não lembro o nome dela, mas sei quem é. Esse que eu te agradeço, eu sou. Ah, ah, Chon Yee Ok, esse último já não sei quem era Olha lá, que eu já Nossa, olha essa vibe assim Desde o momento da música, acho que é o refrão, né Nossa, acabou Foi, tipo, literalmente assim a música Ah, uma pena É, a música não tinha nem 3 minutos Mas enfim, nossa Eu gostei muito dessa música A música, assim, tem uma vibe tão boa, assim De início ao fim E, assim, no início é uma coisa assim mais rápida e tal Algumas vezes que combinam com os personagens Que existem vários, até personagens até bem inesperados Quando eu achava que ele era tão happy Tipo a Tsunade Eu, claro, já é de imaginar, né Quando eu penso em uma personagem que dá soco e tal Que seja forte, lembra dela Mas eu achei que ela estaria na música Teve alguém antes dela também que eu me surpreendi Assim, só não vou lembrar agora quem Mas o que eu quero dizer, assim, é que teve vários personagens Tipo, por mais que a gente sempre pense Quando fala em personagem de Forças Eu não achava que iria estar na música Achei que ia ser uma coisinha mais focada na Anne De certo modo até foi Falou bastante sobre ela Sabe, ela A Gilmacho construiu bastante versos em cima da Anne Mas achei que ia focar até bem mais nela E não focou tanto Falou, assim, tipo, de vários outros personagens Isso foi uma coisa que me chamou realmente muito a atenção, sabe Tipo, ela deu aquele destaque pra Anne Só que ainda assim, conseguiu destacar muito bem os outros personagens Bom, eu com certeza vou escutar essa música outras vezes Porque a vibe da música, assim E isso, enfim, é uma coisa muito boa de escutar, realmente Eu adoro a música da Gilmacho Aquela, a última dela, minha favorita também É a Feiticeira Era a Feiticeira? Ah, agora não é o nome da música Feiticeira? É, era a Feiticeira, sim Fiquei em dúvida se era feiticeira ou feitiçaria Eu escuto aquela música quase todo dia Porque ela é muito boa E essa que, com certeza, vai ser uma das que eu vou escutar quase todo dia também Porque, nossa, a Gilmacho só tô, tipo, me sentindo mais animado ainda Em como ela tá evoluindo e fazendo músicas cada vez melhores Mas, enfim O vídeo foi esse O link do vídeo original vai tá aqui embaixo, aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau